Ele é tão exibicionista, tão narcisista, que ele, no júri, ele simplesmente deu um show. E ele começou a fazer a voz da Dani, a voz da mulher, a voz dele, e encenar aquilo. Eu fiz essa análise do Marcelo Rezende, de 2012, em 2016. E quando eu faço a análise, mas foi assim, eu coloquei poucas horas, eu recebo um e-mail da Glória. Na realidade, ela entrou em contato pelo Facebook pedindo, me dá um e-mail. Falei, pronto, vou ser processado. Aí eu dei um e-mail, ela mandou um e-mail desse tamanho. Ela mandou foto, mandou depoimento, perícia, um monte de coisa. E eu não estava entendendo nada. Aí eu falei assim, Glória, você é mãe. Se você quer que eu tire a análise, eu tiro agora. E ela falou, não, é o contrário. Eu queria que você estivesse lá no tribunal do júri. Porque o que você está materializando aqui, a gente viu lá. Só que a gente não conseguiu traduzir em palavras. Exatamente. Porque ele fez um psicogeográfico. Ele se colocava na cena. Então, assim, quando ele conta, ele conta assim. Não, naquele dia, eu fui no shopping, aí não sei o quê. A Paula estava no carro e blá, blá, blá. Fomos em onde? Deixei a Paula não sei o quê, pá, pá. Aí quando vai para aquela cena que eu acho que até hoje ninguém... Ele desvinha, ele deriva. É, ele chega e fala assim. Sabe a coisa da mentira? Aí eu estava aqui, aí ela entrou por aqui. Eu dei uma gravata, ela tropeça. É, isso mesmo. Aí eu digo, não. Aí a Paula fala... Eu vejo um lampejar de uma vaca e não sei o quê. Eu falo, meu Deus, o que você fez? Eu falo, cara, esse cara está atuando. E ele estava atuando na terceira pessoa, ou seja, ele se colocou dentro da cena porque é uma das características para você não errar a mentira. Porque se você coloca dentro da cena, fica mais fácil para você lembrar o que você planejou. Aí ela falou, ele fez isso lá, Ricardo. Ele fez isso lá, Glória contando. Aí a gente trocou alguns e-mails e tal e foi exatamente isso. O quanto que ficou, assim, patético. Só que se você pega uma pessoa que não tem um pouquinho de perspicaz, você fala, cara, isso é verdade, olha quantos detalhes. Ele está falando a verdade, olha quantos detalhes. Porque olha quantos detalhes. E quem mente bota muito detalhe para tentar fugir, ele faz isso o tempo todo.